Boas, pessoal! Sancancelos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog de unboxing de mais uma caixa de Arcade Block. É verdade, pessoal. Temos então aqui mais uma caixinha surpresa, mais uma Lucky Block surpresa. Mano, se é Lucky Block é porque é surpresa, não é? Lucky Block significa caixa de sorte... Quando é caixa de sorte é porque é surpresa. Pessoal, estamos aqui com mais uma caixa de sorte, mais uma Lucky Block, mais uma caixa surpresa da Arcade Block. E, como vocês já sabem, a Arcade Block é uma caixa que traz coisas só relacionadas com jogos, tá? Podem ser jogos que eu não conheço, pode ser jogos que eu conheço, pode ser jogos estranhos, pode ser jogos conhecidos, pode ser jogos... Sei lá, muita coisa. Pode ser muita coisa. Tudo relacionado com jogos. Depois tem a Nerd Block, que é outra que eu sempre compro, que eu sempre mando vir para poder fazer unboxing, que é relacionada com tudo. Pode ter séries, pode ter filmes, pode ter jogos, pode ter tudo, tá? Então, vamos lá abrir aqui a nossa caixa, como nós sempre abrimos aqui a nossa Nerd Block, com uma faquinha ou com a nossa chave. Vamos abrir aqui com a nossa chave, porque hoje não estou com a faquinha aqui. Então, temos aqui mais de um Arcade Block. Eu vou abri-la aqui para vocês poderem ver já, mais ou menos, como é que está por cima, sem eu olhar para ela. Basicamente é isto que vem aqui dentro. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver alguma coisinha daqui. Provavelmente estejam a ver a camisola, como sempre, e alguma outra coisinha. E vamos lá, então, abrir aqui a nossa caixa. Com sorte, pode ser que venha alguma coisa nova, alguma coisa ficha, alguma coisa diferente, alguma coisa engraçada para nós. Temos aqui uma camisola azul. Eu não vou ver de que é que é. Vamos deixá-la ali. Mais uma camisola azul. É a segunda camisola azul que alguma vez vem dentro de uma caixa destas, já que sempre vem preta, e eu já estou farto de camisolas pretas. Eu gostaria que viessem mais brancas, cinzentas, azuis, vermelhas, verdes, de qualquer cor, sem ser preto. Porque preto, meu Deus do céu, já são muitas camisolas pretas. Ok. Vamos começar por este pacotinho que tem aqui, uma coisinha qualquer. Vamos lá ver. 3, 2, 1 e... Tadam! O que é isto? Isto é um... Uh! Olhem só, pessoal. É tipo uma coisa de chaveiros surpresas de Super Mario. Ah não, mas não é chaveiros, mano! É de Lego! São os bonecos do Mario em Lego, mano! Olhem só as mãozinhas... A mãozinha aqui do Luigi, pessoal. São mãozinhas de Lego, e do Super Mario também, e de todos, mano. Caraças! Que louco! São sete... São sete para colecionar. É o Bowser. É o Bowser aqui. Olhem só. Deixa isto focar. Deixa isto focar. É o Bowser. O Yoshi. O Luigi. O Super Mario. O... Não sei como é que ele se chama. O... O Super Mario com o poder das bolinhas de fogo. E depois temos aqui o Goomba. O Goomba que se chama. Já me esqueci. Esqueci como é que se chama. Não me lembro. Ok, bom. Vamos lá então abrir isto aqui e ver o que é que nós conseguimos aqui dentro. Ver se eu consigo abrir isto. Vem. Como é que se abre isto? Eu não sei como é que eu posso abrir isto. Vou abrir aqui com a faca. Com a faca, não. Com a tesoura que eu tenho aqui. Assim. Pronto. Acho que assim já vai dar. Pronto. Já abrimos aqui. Vamos abrir aqui com calma e ver qual é o boneco que veio hoje. Oh! Temos um Bowser. Que louco, mano. Que boneco cenário. Espera aí. Calma. Vamos abrir aqui com calma. E vamos tirar aqui o nosso amigo Bowser. Mano, eu quero mais coisas destas. Mano, eu quero colecionar isto. Eu quero colecionar isto. Olhem só que coisa épica, mano. LOL. Desmontou-se tipo Lego. Olhem só. Desmontou-se tipo Lego. Vamos montá-la aqui rapidamente. Assim. Vamos pôr as patinhas direito. Como é. Ai caraca. A cauda desmontou-se também. Ai, não. Não é para se desmontar. Não te desmontas, mano. Não é para te desmontares. Ele desmonta-se todo, mano. Ele vem montado, mas ele desmonta-se todo. Espera aí. As mãozinhas direitas. Eu quero as mãozinhas direitas aqui. Espera aí. Ah, assim. Assim fica fixe. Assim fica fixe. Olhem só. Temos aqui um Bowser, mano. Olhem só que coisa épica, mano. Olhem só que coisa fixe, mano. Que boneco cenário, mano. Eu quero muito colecionar estes bonecos. Quero muito colecionar estes bonecos, mano. Olhem. Olhem só, mano. Tem um detalhe muito afixo, mano. Que louco. What the fuck, meu. Olhem só. Deixa eu tentar pô-lo aqui em cima da minha mão. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo pô-lo aqui na minha mão. Olhem só. Olhem só que louco, mano. Olhem só que coisa fixe, mano. Que coisa... Ah, mano. Por que é que está sempre a focar na minha cara, mano? Olhem só que coisa louca. Olhem só que coisa fixe, mano. Está muito louco, mano. Sinceramente. Achei muito fixe. Gostei para caraças. E eu quero colecionar isto tudo, mano. Eu quero muito colecionar estes bonecos todos. Gostei muito, mano, destes bonecos. Eu quero muito ter estes bonecos todos. Que fixe, mano. Que fixe. Vamos lá então ver que mais é que nós temos aqui dentro. Temos aqui outra caixinha. Vamos lá ver em 3, 2, 1 e... Taran! Mentira. Pessoal, isto é um comando da Nintendo. Da primeira Nintendinho para PC. Com entrada USB para PC ou para Mac. Mano, que coisa épica, mano. Oh my fucking god. Mentira. Este é o comando da Nintendo, pessoal. Da primeira Nintendo que saiu alguma vez. Onde nós jogávamos Super Mario. Onde nós jogávamos esses jogos todos. Olhem que coisa épica, mano. Olhem que coisa épica, mano. Com entrada USB para poder jogar no PC, mano. Oh my fucking god. Que cenário, mano. Que cenário. Gostei para caroças, sinceramente. Gostei muito. Ele tem aqui outros dois botões. Que eu acho que o verdadeiro não trazia estes botões. Só trazia os botões daqui da frente. Start, Stop, Select, não sei o quê. E assim para os lados e tal. Trazia esses botões. É da marca Retro Link, parece. É. Acho que é essa a marca. Mano, muito fixe. Gostei para caroças. Mano, até agora estou a achar esta caixa brutal. Das melhores até agora, mano. Sinceramente. Das melhores até agora. Estou a gostar muito, mano. Vamos lá então passar aqui mais um boneco em 3, 2, 1 e... Eu acho que é mais um boneco, né? Uma caixinha aqui. Isto é de quê? Five Nights at Freddy's! Oh my god! Five Nights at Freddy's, mano. Não, esta caixa está brutal, mano. Mano, Five Nights at Freddy's, mano. De coleção, olha só. Acho que são chaveiros. Isto são chaveiros? Collect them all. Mano, que louco. Espera aí, vamos abrir aqui. Que coisa épica, mano. What the fuck, mano? Espera aí, deixa ver se eu consigo abrir. Ah, ok. Está a abrir. Abre aqui a caixa. Daí... Nossa senhora, destraguei a caixa toda. Espera aí. Abre a caixa. Estas caixas são bués chatas para abrir, meu Deus do céu. Ok, pronto. Abri a caixa e agora tenho uma saca preta, pessoal. Uma saca preta que é para nós descobrirmos agora, por sorte, qual será o que vem aqui... Ok, já sei qual é que veio aqui dentro, pessoal. Veio este bolinho, pessoal. Ah, mano, que triste, mas não veio uma das personagens mais conhecidas. Vocês têm aqui o Freddy, a Chica, o Bonnie, o Foxy... Este é outro Bonnie? Não sei. Mas veio este, pessoal. Veio este. Sabem porquê? Porque já palpei. Veio este bolinho aqui. Eu não sei se vocês conhecem esse bolinho. Digam-me nos comentários, vocês que são mais viciados em Five Nights at Freddy's. De certeza que vão saber qual é este bolinho aqui. Olhem só que louco, mano. Olhem só que louco, mano. Que cenário, meu. Também quero colecionar isto, mano. Que coisa épica, meu. Que coisa fixe. Oh my God. Caraças, vieram um monte de coisinhas fixe, mano. Quem me dera que tivesse vindo um Freddy ou uma Chica, ou tipo, dos quatro personagens principais. Estão a ver? Acho que seria a banda fixe, meu. Caraças, mano. Que louco, mano. Que coisa louca. Esta caixa está a ser brutal, mano. Está a ser brutal. Tem aqui uma caixa super pesada que eu acho que é uma mug. Acho que é mais uma mug. Tipo, mais uma caneca. Deixa cá ver. Não tem mais nada aqui. Já, não tem mais nada. Agora só esta caneca. Talvez. Eu acho que é uma caneca. Vamos lá. 3, 2, 1 e... TARAN! É uma caneca de Tetris, mano. Uma caneca de Tetris. Olhem só, pessoal. Uma canequinha de Tetris. Que louco! Espera aí. Deixa eu ver. Vamos lá abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abrindo. Abrindo. Pronto. Vamos lá tirar aqui a caneca. Eu imaginei que fosse uma caneca por causa do peso e do tipo de caixa. Estão a ver? Então eu imaginei que fosse uma caneca. Olhem só, pessoal. Olhem só. Tetris. Olhem só, caneca. Diz Tetris. Tem aqui uma parte do jogo. Bué da ficha. Depois tem aqui outra parte do jogo. que é praticamente... Acho que é a mesma impressão deste lado do que deste. Deixa eu ver. É, exatamente. É a mesma impressão dos dois lados. E acho que, tipo, há outras que vêm de outra forma. Tipo, tem a... Ah, ok. Ah! Lou! Mano, esta caneca é assim, pessoal. Olhem só. Não sei se vocês conseguem ver aqui na caixa. Ok. Agora dá para ver. Quando está fria, quando a caneca está fria, vê-se assim o jogo de Tetris. O jogo de Tetris vê-se assim. Mas quando está quente, o jogo fica assim, mano. O jogo muda, mano. O jogo muda. Que coisa épica, mano. Oh my fucking god. Que cenário, mano. Que cenário, mano. Esta caixa foi brutal, meu. Esta caixa foi muito fixe, sinceramente. Gostei para caralho. Vamos lá então ver. O que é a camisola? Esta camisola azul agora... Já estou com a camisola agora. Vamos lá então. Se vai lá abrir aqui a camisolinha. Vamos lá ver o que é que é. Olhem só. Esta é a nossa camisola de hoje. A nossa camiseta de hoje. Que é de... Mano. Isto é do quê? Mano, isto parece de Yu-Gi-Oh, mano. Isto parece o olho do... Como é que se chama? Mano, parece o olho lá do Yu-Gi-Oh, mano. Eu esqueci-me do nome. Olho do milénio. Parece o olho do milénio, mano. Pessoal, digam-me aí nos comentários do que é que vocês acham que é esta camisola. De que jogo aqui é. Mano, está muito fixe a camisola. Está muito louca, mano. Caraças, meu. Veio muita coisa fixe hoje. Hoje veio muita coisa fixe. Vamos só. Eu vou deixando então o vídeo por aqui da nossa Arcade Blog. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o nosso like. Bonitas gostaram muito. Comentem o que vocês acharam. Aquilo que eu mais gostei de tudo foi mesmo, sem dúvida, o Bowser, mano. O Bowser está lindo para caraças. Gostei para caraças do Bowser. Depois gostei para caraças do Comando também. O Comando está brutal, sinceramente. Também foi a segunda coisa que eu mais gostei. Mano, tudo, mano. Porque a caneca também está boa da fixe, meu. Para a minha coleção de canecas. O boneco de Five Nights at Freddy's. Na verdade, foi o que eu menos gostei. Não por causa de ser o boneco de Five Nights at Freddy's. Mas sim, porque é um dos bonecos que eu não conheço. Se fosse, por exemplo, Freddy a Chica ou assim. Eu ia gostar para caraças, tá? Mas, como não é um boneco que eu conheço. É uma personagem que eu conheço. Acabei por não gostar assim tanto. Mas, temos também aqui a camisola. Que, mano, está brutal. Está brutal a camisola também. Está muito fixe, por acaso. Bom, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o seu like, favorito e comentem. E até à próxima. Fiquem com vocês!